Já estamos de volta com o programa Radar e nessa quarta-feira a galera do projeto Agência da Boa Notícia teve por aqui na TVE fazendo uma reportagem sobre a Fundação Cultural Piratini. A nossa repórter Fernanda Fel acompanhou eles pelos estúdios. A TVE recebeu hoje a visita do pessoal da Agência da Boa Notícia do bairro Guajuviras de Canoas. Na semana que vem é a equipe do Radar que vai lá conhecer esse projeto que faz a capacitação e formação de jovens na área da comunicação cidadã. Na semana que vem é a gente que vai estar por lá. E hoje a gente apresenta a segunda edição do Estúdio Radar com o Saulo Fiatz. Eu conversei com o Saulo sobre o lançamento do novo trabalho e sobre como foi compor a música Escolta que é uma parceria com o Everton Pires. Confere aí. Eu estou preparando o lançamento, ele vem em outubro, ainda não estou querendo divulgar datas e tal, mas já está marcado e ele tem produção do Guilherme Seron e do Ian Ramil. E são, assim, são conções que eu gravei de maneira bem cool, assim, com os guris. E é um trabalho bem artístico, né, porque é um trabalho de um EP, né, não é um disco, assim, normal que o pessoal utiliza, é um EP, né, com quatro canções. E é um EP que está bonitaço. Então, super legal, assim, um trabalho bem bacana que eu vou poder apresentar para todos. Para mim, assim, a maneira como funciona, né, compor com outra pessoa, tem aquela coisa de respeitar a opinião do outro, né, a maneira como o outro vê e faz as coisas, né. Porque, em primeiro momento, a gente quer fazer a nossa maneira, né. Então, fazer canções com outras pessoas requer tu abrir um pouco a mão do teu jeito, né, e sem te deixar vir o jeito do outro. Às vezes, a gente demora a gente aceitar, né, mas eu acho que fazer canções com outras pessoas é isso, né, a gente aceitar o outro, né, da maneira que ele vê e botou ali, daquela letra lá. Fechei a minha porta, montei uma escolta, pro teu eu, eu. Prendi minha saudade, fingi não ter vontade de ser seu. Os meus, sabem do que falo, tudo tem sentido, No amor e alto, atenda ao compasso, atenda ao chamado, meu. Eu, sei que é bom lembrar Que tudo que passou Não retornará Jamais, nunca mais Eu, sei que é, eu. Eu, sei que é, eu. Os meus, sabem do que falo Tudo tem sentido no amor E alto, atenta ao compasso Atenta ao chamado meu Sei que é bom lembrar Que tudo que passou Não retornará Jamais, nunca mais Eu 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 Se o teu Meu Eu 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 Você também participou do Escuta, né, que é um projeto autoral junto com o Saulo, né? Sim, sim, eu te agradeço, cara, pelo espaço. A gente faz parte do Escuta, sou no compositor, no coletivo aqui de Porto Alegre também. Legal. Somos parceiros. Quero agradecer então a tua presença no programa Radar de hoje. Lembrando que o Thiago Rubens está com o show Outros Românticos amanhã no projeto Ocidente Acústico. Vai mais um toquezinho cultural na finaleira do Radar dessa quarta-feira. Hoje, às oito e meia da noite, o Zé do Belo vai estar se apresentando no Cult Pub. A partir das oito e meia da noite, ele vai estar mostrando o seu terceiro disco, que se chama Moda Chegando, e eu vou ver como é. Para conhecer mais o trabalho do Zé do Belo, vocês podem conferir através do site do cara, no zedobelo.com.br. Esse aqui é o terceiro trabalho do grande Zé do Belo. Eu já vou me despedindo, lembrando que o Radar está ao vivo, sempre de segunda a sexta-feira, das seis e meia às sete horas da noite. Aí a nossa reprise acontece às duas e meia da manhã. Quem quiser rever algum programa, entra no site da TVE, tve.com.br, vai lá no Radar, vai lá em vídeos e assiste novamente o Radar que tu curtiu. Vamos de som para finalizar, Thiago Rubens com vocês. Valeu, até mais. No ocidente, às 10 horas. Maria Betânia. Everybody knows that our cities were built to be destroyed. Everybody knows that our cities were built to be destroyed. You get a knife, you buy a flat, you hide behind the map. But I know she was born to do everything wrong with all of that. But I know she was born to do everything wrong with all of that. Maria Betânia. Please send me a letter. I wish to know. I'll get some better, 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 better. She has given her soul to the devil, but the devil gave her soul to God. Before the blood, after the blood, before you can't see. She has given her soul to the devil without a flat by the sea. Maria Betânia. Maria Betânia. Maria Betânia. Please send me a letter. I wish to know. I wish to know. Oh, it's better, 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 better Betânia. Everybody knows that it's so hard to take and get to the roof. Everybody knows that...